E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? De ronete amarela, passei pela favela No mó chavão, com a gata na garupa Menti na mó sequela, depois de fumavela Fiquei firmão, que a tarde tá uma uva Eu estiquei na faixa esquerda, fui pela Fernão Segura o coração, que eu tô chegando Quando eu chego, já pode separar na minha mão Tô atrás do cifrão, nóis tá contando Só nota, em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro, em cima do couro, e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda Só nota, em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro, em cima do couro, e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda E aí, quem fucking sabe, cê tá pior que o pinlado, hein cachorro Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não explodir a comunidade Então lança, ei De ronete amarela, passei pela favela No mó chavão, com a gata na garupa Menti na mó sequela, depois de fumar vela Fiquei firmão, que a tarde tá uma uva Eu estiquei na faixa esquerda, fui pela Fernão Segura o coração, que eu tô chegando Quando eu chegar, já pode separar na minha mão Tô atrás do cifrão, nóis tá contando Só nóis, em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro, em cima do couro, e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda Só nóis, em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro, em cima do couro, e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda Obrigado.